Maquerinho, mandaram peixe até agora, não chegou. Eita vaqueiro pra dar trabalho. Bom dia, quem fala? É, mano. Bom dia. Bom dia. Quem tá falando? Mano Rodrigo dos Santos. De onde, mano Rodrigo dos Santos? Sente o Guruji. Eita, no Conde, conheço demais. É. O que é que eu tenho aqui dentro, meu compadre? Pro senhor gastar sem conta agora. Direto pro Guruji. Eu já tenho aí dentro uma furadeira. Uma furadeira? Sim. Fu-ra-dei-ra. Eu acho que furadeira termina com A, é? Furadeira. Furadeira. Ah, que perninha. Minha gente, termina com L, minha gente. Minha gente, termina com L. Ô, minha gente. Ô, meu irmão. Meu irmão, um grande abraço pra você aí. O Guruji. Alô, Guruji. Um grande abraço pra Guruji. A semana do peça.